E aí galera, antes do vídeo começar, eu quero recomendar pra vocês um canal que se chama Art Indie Esse canal fez a nova arte do canal e também tá fazendo as thumbnails Então vai lá e dá uma olhada em como tudo isso é feito A maioria dos alienígenas do Ben são muito fortes Eu queria fazer um vídeo de uma lista com os alienígenas mais poderosos do desenho todo E eu iria fazer isso, só que... Eu fui dar uma pesquisada e tá mais do que na cara que o Alien X é o personagem mais poderoso do desenho todo Disso ninguém tem dúvidas nenhuma Ele é apenas um sapiens celestial que veio direto do centro da criação Só isso, nada mais Eu dei uma reparada que os canais do Youtube de Ben 10 não deram um certo valor pra esse personagem E não fizeram nenhum vídeo digno contando tudo sobre ele, além dos seus poderes Esse vídeo aqui vai ter sim os poderes do Alien X Mas também vai ter muita coisa pra fazer todo mundo entender direitinho do que se trata o Alien X O alienígena mais poderoso de todo o universo de Ben 10 O Alien X é um sapiens celestial que veio direto do centro da criação Pra quem não sabe o que é o centro da criação, mais pra frente eu vou explicar melhor pra vocês entenderem O Ben reconhece o Alien X como o alienígena mais poderoso do Omnitrix E isso não é à toa, já que foi confirmado diversas vezes que ele é sim o ser mais poderoso de todo o universo Não só o Alien X como todos os sapiens celestiais são os mais poderosos de todo o universo Porém, a toda via, o Ben não curte se transformar nele por conta de todos os riscos que o Ben corre de não conseguir voltar ao normal E isso eu vou explicar melhor pra vocês no decorrer do vídeo A espécie do Alien X são os sapiens celestiais Ela é a raça mais poderosa de todos os alienígenas do universo de Ben 10 Eles vivem no centro da criação, é como se fosse o planeta deles Mas na verdade é apenas um lugar, um vazio Os sapiens celestiais são entidades extremamente poderosas Podendo fazer qualquer coisa que eles quiserem Literalmente, eles podem fazer o que eles quiserem no universo todo, do jeito que eles quiserem Eu vou dar uma breve explicação de algumas coisas bem importantes sobre o Alien X Que faz a gente entender melhor todo o personagem em si Nós sabemos que o Alien X pode fazer qualquer coisa no universo e até mesmo fora dele O problema é que isso só é possível se pelo menos duas das três personalidades do Alien X concordarem em fazer algo do tipo Por exemplo, o Ben quer fazer todos os seres vivos do universo parecerem hambúrgueres Ele pode fazer isso com uma facilidade tremenda É claro, se pelo menos duas das três personalidades concordar Essas personalidades que vivem dentro do Alien X se chamam Bélicos e Serena E a terceira é o próprio Ben Tennyson O Bélicos é a voz da raiva e da agressão E por conta disso, ele é muito irritado com tudo E muito intolerável em todas as vezes que ele aparece Totalmente o contrário da Serena que é um amorzinho Ele é contra a quase todas as vontades e ideias do Ben para o Alien X Ele não gosta de ser incomodado pelo Ben Nem quando ele chega para debater com eles E para convencer ele, precisa ter muita paciência Porque o bicho é extremamente chato e não é convencido facilmente Tem que ter muita perseverança ali para ver se consegue alguma coisa Coisa ainda que eu acho bem difícil de acontecer É conquistar o Bélicos e fazer ele concordar com você Bom, por outro lado, a Serena é a voz do amor e da compaixão do Alien X Ela geralmente se identifica com as ideias do Ben para salvar o universo Já que ela tem muito amor pelos seres vivos do universo O Ben só aparece lá quando o universo está em jogo e pode acabar a qualquer segundo Então quase sempre ela está do lado do Ben Mas tem ocasiões diferentes onde ela não concorda com o Ben Mas são raras as vezes isso acontecer Ela sempre se preocupa bastante com todas as vidas do universo E ela faz de tudo para ver se consegue dar uma ajudinha para o Ben Sempre com o Bélicos atrapalhando tudo E entre essas duas personalidades tem a do Ben Que é a voz da razão Ele propõe as coisas que o Alien X vai fazer E então começa o debate E pelo menos dois tem que aceitar para conceder o desejo do Alien X E o que ele vai fazer Geralmente sendo usado para salvar o universo Porque o Ben usa o Alien X como um bot salva-vidas Para ver se consegue fazer alguma coisa ali e mudar toda a situação Porque se ele tiver a chance Ele não vai usar o Alien X Porque é muito perigoso e ele pode acabar não voltando mais ao normal Tem que ter muita lábia para convencer o Bélicos e a Serena Como o Alien X é o ser mais poderoso que nós conseguimos ver no universo de Ben 10 Eu vou mostrar alguns dos pouquíssimos poderes dele que nós conseguimos ver no desenho Ao todo 11 poderes foram mostrados Tirando o poder de fazer qualquer coisa no universo Isso mesmo Um poder de poder fazer qualquer coisa Você pode fazer literalmente qualquer coisa Enfim A maioria deles foram mostrados no episódio Universo contra Tennyson Do Ben 10 Omniverse Infelizmente Não foram tantos assim Mas o Alien X pode ficar gigantesco do tamanho que ele quiser Ele se multiplica de uma maneira absurda Com certeza absoluta Ele consegue se multiplicar ainda mais vezes que o próprio Echo Echo Que se multiplica insanamente para derrotar os seus vilões Enfim Ele voa que é o básico do básico Ele pode voar também E tem super velocidade Ele pode modificar o universo quantas vezes ele quiser Alterar o passado Se teletransportar no espaço Tem super força Poder de reconstruir ou refazer qualquer coisa Modelar o seu corpo de uma maneira totalmente diferenciada Do jeito que ele quiser E nada consegue afetar o seu corpo Ele é praticamente indestrutível Literalmente Nada pode destruir o seu corpo São alguns poderes básicos dele Que por conta de ser dele São relativamente fracos Para falar a verdade Eu tenho certeza Que ele tem poderes ainda mais incríveis do que esses Como por exemplo O de poder fazer qualquer coisa no universo Esse sim É um baita de um poderzão Imagina só Você poder fazer o que você quiser No universo inteiro O universo E não só nele Fora dele também Como por exemplo No centro da criação Infelizmente Um alienígena poderoso assim Teria que ter uma fraqueza E a fraqueza do Alien X Não é uma fraqueza Tão comum assim Já que é o Bélicos E a Serena Grandes poderes Em grandes responsabilidades Essa é real né A única fraqueza Dos sapiens celestiais Em geral São que Para cada sapiens celestial Há duas consciências opostas Uma da outra O que significa que Um sapiens celestial Só pode realizar uma ação Quando ambos concordam Em realizar uma certa ação O que geralmente Não acontece Já que eles discutem Pela eternidade E isso é uma Baita de uma fraqueza Tipo Ninguém consegue Afetar eles Mas eles também Não demonstram Nada por um bom tempo Até eles se acertarem Isso é muito Muito Estranho É uma fraqueza Sabe Tremenda Se tivessem Qualquer outro Alienígena Essa fraqueza Eles seriam Derrotados facilmente Ainda bem Que é um Alien X Então se tiver Ataque físico Ou destruir o universo Eles vão continuar lá Porque nada Destrói eles Mas Isso é uma Fraqueza enorme E que faz Uma grande diferença Ao mesmo tempo É uma fraqueza Mas também É uma chave De segurança Para não sair Modificando o universo Se é que vocês Me entendem O centro da criação É o centro De todos os universos Onde vivem Os sapiens celestiais Fica fora Da sincronia Do tempo E é inacessível Sem o mapa Do infinito Só o paradoxo Pode entrar A hora que quiser No centro da criação Nenhum dos outros Personagens do desenho Conseguem acessar Esse local O centro da criação É um dos lugares Mais bonitos E seguros De toda a série Do Ben 10 Como eu disse O único que pode Ir nesse lugar Por pura E espontânea Vontade É o paradoxo E mesmo assim Os sapiens celestiais Ainda proibiram ele De chegar a 500 mil anos luz Perto deles Mas Existe um artefato Alienígena Que foi feito Pelo próprio paradoxo Que é capaz De mostrar o caminho Pro centro da criação E ele se chama O mapa do infinito Ele é um artefato Alienígena Que o agregor Tentou roubar Pra chegar Até o centro Da criação E absorver Um bebê sapiens O azimuth Chama o mapa De o objeto Mais importante De todo o universo E ele é um mapa Completo Do espaço Tempo Tendo uma expansão De 17 dimensões O dono do mapa Que é o paradoxo Pode viajar Pra qualquer lugar Do universo E até mesmo Para o centro Da criação Onde o universo Começou de fato E sabendo Do quão perigoso Pode ser esse artefato Em mãos erradas O paradoxo Dividiu ele Em quatro pedaços E colocou ele Em locais seguros Por todo o universo A primeira vez Que ele apareceu No desenho Foi na sua forma normal Mas depois As formas foram mudando Ele apareceu Em uma forma de cubo Em uma runa alfa Que é um tipo de colar Depois em forma de coroa E a última vez Que ele foi visto Foi completo No centro da criação E quando isso aconteceu Abriu o novo arco Do Kevin Onde o Kevin Voltou a ser do mal E isso foi muito legal E deu uma reviravolta Na série Se vocês pegarem Para assistir de novo Isso chega até A empolgar vocês A quererem ver mais De todos os alienígenas Do Ben Contando com O do Ben 10.000 Qual o alienígena Mais poderoso Na sua opinião Eu tô ligado Que a maioria De vocês Vai falar Que é o Atômico X Enfim Se esse vídeo Tiver um bom resultado Pode esperar Que logo logo Vai ter um outro vídeo Sobre outro alienígena Explicando algumas Das coisas mais importantes Sobre ele E aqui Eu deixei os meus últimos Dois vídeos Para vocês continuarem Assistindo coisas Sobre desenhos Então Eu fui Transcrição e Legendas